Olá, meu nome é Cris Arcuri, sou sexóloga, embaixadora Pessine e esse é o Momento Sexo e Terapia. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês. A vida da gente é um corre-corre, né? E às vezes a gente não consegue lembrar de coisas básicas, como um banho a dois. Então, pensando nisso, eu trouxe pra você um produtinho sensacional, que é o Sabonete Sensual. Ele é super cheiroso, tem uma fragrância deliciosa. Esse Sabonete Sensual tem três fragrâncias. Tem o morango, o chocolate e o menta, ou seja, pra todos os gostos. Ele é perfeito pro banho a dois. Por quê? Ele esquenta, ele esfria, ele pulsa e ele excita. Quer coisa melhor, minha gente? É muito bom, vale a pena. Ah, e outra coisa, o cheiro dele é sensacional. Você já começa a salivar, já dá vontade de comer. Eu, se eu fosse você, não perdi mais tempo, hein? Confira as novidades nas nossas redes sociais, pense nisso.